O velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando o fio, pela mão da estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as boias e as boias, o salto das raças e das maçãs. Conhecer as boias e as boias, o salto das raças e das maçãs. Conhecer as boias e as boias, o salto das raças e das maçãs. É preciso amor, é preciso paz, é preciso sorrir, é preciso sorrir, é preciso sorrir, é preciso sorrir, é preciso sorrir.